É com muita satisfação que eu venho a essa tribuna relatar que tive a oportunidade de participar de um momento histórico para o desenvolvimento econômico de Pernambuco. Pude ontem participar da comitiva da presidente Dilma para visitar o município de Goiânia, na Mata Norte do meu estado, onde foi inaugurado o Polo Automotivo da Jipe, com investimentos de R$ 10 bilhões. A unidade é a mais moderna do grupo e um dos mais avançados centros automotivos do mundo, podendo produzir mais de um modelo simultaneamente. Com capacidade de produção de 250 mil veículos por ano, o centro do Polo é composto por uma área de 260 mil metros quadrados, que abriga os setores de prensa, funilaria e todas as montagens necessárias. Integrado também a uma planta, há um parque de fornecedores formado por 16 empresas, que produzirão 17 linhas de produtos complementares à fábrica. Sr. Presidente, é justificativa ressaltar, como bem lembrado pela presidente Dilma, que a realização desse empreendimento foi resultado de uma parceria de sucesso entre a Fiat e a Chrysler, que apostou sua escolha do Brasil, com os governos federal e estadual. Neste sentido, destaco a visão e a persistência do presidente Lula e do governador Eduardo Campos, que acreditaram que o Nordeste, e em especial o Pernambuco, têm a capacidade de abrigar projetos industriais de vanguarda, de elevar a complexidade tecnológica e de alto valor agregado. Como bem ressaltado pelo ministro Armando Monteiro, que estava presente no evento, esse projeto foi uma resposta para aqueles que manifestavam sempre um certo ceticismo sobre o potencial industrial do Nordeste. E hoje temos na nossa região dois grandes polos automotivos, inclusive com grandes centros de desenvolvimento tecnológico e de engenharia automotiva, o de Camarçari, na Bahia, que foi instalado em 1999, e agora o de Goiânia, em Pernambuco. O apoio do governo federal foi decisivo. Dois terços dos investimentos foram financiados pelo BNDES e por dois fundos regionais, o FNDE e o FNE. O governo estadual também teve uma participação importante para a atração desse investimento, por meio dos incentivos do ICMS e com a oferta da infraestrutura para a instalação da fábrica, em uma área que antes era um grande canavial na Mata Norte de Pernambuco. Quero destacar que estão sendo gerados empregos de qualidade, 8 mil deles, Sr. Presidente, que pagam melhores salários e exigem qualificação profissional. São engenheiros e técnicos que estão sendo treinados em fábricas da Fiat e Chrysler no Brasil, na Itália e na Sérvia. Estudantes pernambucanos de engenharia tiveram a oportunidade de concluir sua graduação na Itália, passando a obter a dupla titulação em engenharia automotiva no Instituto Politécnico de Turim. A Presidente Dilma também anunciou no evento que irá licitar o trecho sul do Arco Metropolitano do Recife, entre São Lourenço da Mata e Suape. Já o trecho norte do Arco poderá ser incluído no conjunto de concessões que o Governo Federal anunciará em maio. Essa obra é fundamental para desafogar o trânsito da região metropolitana do Recife e viabilizar o escoamento da produção pelo porto de Suape. Dessa forma, estaremos garantindo os efeitos multiplicadores do Polo Automotivo de Goiânia para a economia estadual. Aqui no Senado, estarei atento para cobrar a celeridade e a consecução dessa importante obra de infraestrutura para o nosso Estado. Senhor Presidente, senhores e senhores senadores, quero encerrar esse pronunciamento com uma palavra de confiança na economia brasileira e nordestina. O que presenciei ontem é o resultado de como políticas públicas bem desenhadas e articuladas podem produzir transformações na vida das pessoas. Novas oportunidades foram descortinadas. Temos, com esse Polo Automotivo, um projeto de desenvolvimento regional para a Mata Norte do meu Estado. Sem dúvida, esse é um marco para Pernambuco, para Goiânia e para o Nordeste. Parabéns aos pernambucanos e brasileiros que mais uma vez demonstraram sua capacidade de enfrentar desafios e produzir grandes resultados.